Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. A próxima atualização do Ethereum pode acabar com perda de chaves privadas. Quem nunca perdeu uma chave privada, não anotou, importou carteira, fez movimentações erradas? Isso é importante para a gente entender que nós, que já somos usuários mais avançados, muitas vezes pode achar que seja um modelo muito simples você fazer sua auto-custódia. Mas a gente tem que lembrar que quando falamos em novos investidores, novos entrantes, possibilidades do Ethereum melhorar esse ponto, se torna interessante, já que é aplicado no Ethereum, pode ser aplicado em todas as EVM. Peço a você, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, afinal de contas, sempre trago novidades para vocês. Casta do Som traz informações para a gente, onde o próximo chamado hard fork do Ethereum, quando temos atualizações que vai modificando os caminhos do Ethereum, pode evolucionar a segurança dos usuários. E quando falamos em segurança, é muito importante no curso do Verso Defi, abordo tudo isso em detalhes para vocês, tornando a perda de chaves pregravada uma preocupação do passado. Graças à nova funcionalidade de recuperação social, parte da proposta de melhoria do Ethereum IP374, os usuários então poderão desfrutar de uma camada adicional de proteção para seus ativos digitais. Sabemos que no mundo cripto, muitas criptos já assumiram, já se perderam ao longo do tempo, principalmente o Bitcoin, quando a pessoa perde suas palavras-chave, perde suas senhas de acesso, e isso não tem como recuperar se você perder. A IP374 promete então dar uma turbinadinha nas carteiras, como os do Ethereum, com várias novas capacidades de contratos inteligentes, incluindo a capacidade de recuperar ativos, como explicou o pesquisador de Ethereum, com o Denison, Domonity, em um post no blog. Isso é importante, pessoal, porque ele vai poder aproveitar a ferramenta de recuperação social, e os usuários devem primeiro transferir a propriedade de seus ativos para um contrato invoker por meio de uma assinatura digital, que realizará transações, ou seja, e chamadas de função futuras em nome do usuário, enquanto a propriedade é delegada. A mensagem na assinatura digital vai permitir que o usuário recupere seus ativos, se perder ou esquecer sua frase semente. Quem nunca notou errado? Sabemos que a seed phrase é um momento onde muitos têm uma confusão, já deixo uma dica para vocês. Olha só que interessante. Quando você faz essa movimentação, pessoal, vocês copiam as frases no primeiro momento, deleta sua carteira, envia um pequeno saldo, recupera suas carteiras, usando as frases para garantir que ela está certa. Então, o hardware do Ethereum chega bem forte. Essa funcionalidade será viabilizada pela implementação do Ops Codes Alt e AltCal, conforme explicou o comentarista de Cryptometa Seeker em uma post dentro de dia 11 de abril. A Alt vai verificar a assinatura e a ação pretendida do usuário, enquanto a AltCal chamará o contrato-alvo para realizar a transação, atribuindo o usuário como chamador em vez de contrato em Volker. Quando falamos assim de contrato inteligente, você deve estar se perguntando o que é o Alt, o que é o AltCal. O que você precisa saber? Que dentro do contrato inteligente vai ter um jeito de você não perder mais suas chaves. Tomate expressou preocupação de que os fundos possam ser drenados se os usuários de legais e estudativos dão um contrato em Volker malicioso. Mas espera-se que alguns contratos em Volker, formalmente verificados e totalmente autistados, estejam disponíveis após o upgrade Pector. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque olha o que você vai fazer. Qual que é a preocupação central daqui? É bom que vocês entendam, porque o seu saldo vai estar lá, você vai estar dando a atualização, você vai pegar os seus contratos, aqui os seus fundos, eles podem ser drenados, se você pegar e delegar estativos ao contrato em Volker malicioso. O Etreiro traz uma possibilidade de você se proteger, mas abre uma brecha para você ser escamado. Então você tem que tomar cuidado. Lembrando que todas as assinaturas, quando você faz, não adianta você ter uma hard wallet, não adianta você ter proteções, ter wallets que mostram as transações. Se você não olhar no curso do Universo Defaz, eu deixo duas extensões onde você consegue realmente olhar para a MetaMath e entender o que está acontecendo. Por exemplo, você tem um Etreiro e você está trocando por 2 mil dólares. Geralmente, alguns contratos traz por trás, pessoal, ao usar do tipo assim, venda um Etreiro por 2 mil e dá uma permissão de tirar mais um Etreiro, em uma camada por trás desse contrato. E muitas vezes você aprova e não lê. Com essa extensão, você vê as movimentações. É importante você entender essas movimentações para não cair em gol. Estima-se que bilhões e bilhões de dólares em criptomoedas tenham sido perdidos ao longo dos anos devido a usuários esquecendo ou perdendo suas chaves privadas, entrando naquela métrica de PTCs que não foram movimentados há mais de 5, 7 anos. Além disso, uma vantagem da chave da IP374 é que os usuários não precisarão de Ether em suas carteiras para enviar a transação, já que a entidade por trás do contrato em Volker pode pagar antecipadamente por isso. Previsto para ocorrer, então, entre o final de 2024 e início de 2025, o Hard Fork Pectra promete, então, não apenas resolver questões de segurança, mas também vai facilitar transações e possibilitações múltiplas em uma única transação. Será que esse ponto importante, transações múltiplas em uma ou outra, será que vai aumentar de reduzir a taxa? Potencializando ainda mais o potencial de adoção em massa do Ethereum, ou seja, trazendo o que nós sempre falamos sobre escalabilidade. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caja onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso Universo Tefai. Cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Seguindo e está acompanhando aqui, o mundo cripto é um local que está sempre evoluindo. E você estando aqui no canal, você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão, porque eu sempre trago para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos mais tarde aqui com um vídeo no canal. Estamos juntos, galera. Tchau, tchau, tchau.